Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Tô aqui em cima, hein? Peço aqueles dois segundos iniciais pra você se inscrever, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like para o engajamento do canal. Se inscreva também na nossa rede, sociais, todas elas, Twitter, Facebook. Busca aí por Careca Vascaíno que você vai achar. Instagram, arroba canal Careca Vascaíno. Precise muito desse engajamento de vocês lá no Instagram. Valeu, galera? Tamo junto, hein? Estilo Dark hoje aqui no vídeo porque são os demônios que estão aí querendo se apoderar de qualquer jeito do nosso clube, da nossa instituição e, cara, a gente não pode deixar isso acontecer, não, tá? Seja de que modo a gente for fazer alguma coisa, tem que ser feito. Não tem jeito. E, assim, a mídia reverberando tudo que a diretoria fala, mentindo. Hoje, mais uma vez, nos programas aí esportivos, mentindo, dizendo que os conselheiros aprovaram o estudo da SAF. E isso é mentiro. Sérgio Frias, Benemérito Sérgio Frias, participou do Conselho Deliberativo e ele disse, não houve isso, não precisa, é um ato administrativo. Os conselheiros não podem barrar e nem votar esse estudo. É um ato administrativo e eles insistem em dizer, enganando a torcida que não está atenta que os conselheiros e os grandes, os beneméritos, aprovaram os estudos da SAF. Mentira pura, galera. Fiz um vídeo, coloquei aqui, sobre as SADs na Espanha. Provavelmente, o que aconteceu lá vai acontecer aqui, galera. Provavelmente. Claro que não é uma verdade, eu não posso afirmar isso, não posso prever o futuro. Mas assim, é muito idêntico o que aconteceu lá e o que está acontecendo hoje no Brasil, cara. Muito idêntico. E a Globo, como sempre, né, cara? Puta que pariu. A Globo nunca quis ver o bem do Vasco. Nunca, nunca. E a Globo está doida, está doida para que o Vasco se torne empresa. Por que será, né? Por que será? E a diretoria mentindo, dizendo que a torcida está aprovando. Porra, cara, a gente tem que mostrar a nossa insatisfação, seja nas páginas aí do Globo, onde dá para você botar o comentário, seja nas páginas do clube, a gente tem que mostrar a nossa indignação e a nossa insatisfação, se é mesmo isso que a torcida pensa, né? Porque, porra, cara, você está vendo o seu clube aí podendo ser vendido, nunca mais voltar a ser o que era, porque depois que vira SAF já era, meu amigo, não tem como voltar atrás. Ah, me arrependi, calma aí. Não tem isso. Virou SAF, já era. Vai ter um dono, esse dono vai vir e vai mandar no clube. A associação, né, que gera receitas para o clube, para investir no clube, passa a gerar receitas para os donos, para quem tem as ações, não mais para o clube, tá? Esquece isso, galera. Pelo amor de Deus. Está sendo avisado, está sendo alertado por vários canais e puta que pariu, cara, se isso vier a acontecer, fudeu, meu amigo, fudeu. Acabou o Vasco que a gente conhece, tá? Podem ter certeza disso. Vou colocar aqui o Jorge Salgado hoje na entrevista que falou sobre a SAF. Vamos dar uma olhada aqui nessa desgraça desse vídeo. Presidente Salgado, eu queria falar para o senhor e para o Zé Ricardo. O senhor conheceu, o senhor ainda lá no tempo da CDF na rua da Ufândia, né, como um grande homem de mercado. E eu vou voltar a tocar no assunto aí da SA, que foi a pergunta do amigo e companheiro Wellington, mais cedo. Eu queria saber do senhor o seguinte, está tudo sendo feito com muito critério, foi contratado um escritório para tratar diretamente desse tema, né? Eu não sei que muito critério é esse. Eu não sei que muito critério é esse, até porque Botafogo ficou, porra, está desde 2019 estudando SAF. Nem foi feito ainda. Vai ser, mas não foi. E o Cruzeiro está desde 2020. Porra, que critério é esse? Que muito critério é esse? Sérgio Lobo. Grupo Globo. Vai para o inferno, porra. Agora, o torcedor do Vasco está muito aflito, né? Estamos aflitos, porque a gente não quer essa desgraça aqui. Por isso que a gente está aflito. E a gente não tem voz. Com as notícias, né? E eu leio muito, ouço muito sobre o tema. Eu só acho... Para de ser mentiroso, cara. Tu lê muito sobre o tema é o caralho, rapaz. Vai para o inferno, porra. Caralho, como é que o cara fala isso, cara? Olha, olha o que ele está querendo dizer que a torcida está aflita, querendo que a SAF venha logo. Aqui, ó. Eu acho que ainda nesse semestre, no primeiro semestre do ano, na verdade, 2022, ou até no correr do ano, o Vasco vira empresa diretamente, porque eu acho que se esse processo todo que o senhor colocou correr em bom fluxo, eu acho que vão chover propostas de empresas de muito porte no mundo, para que o senhor analise e que faça aí... Como que ele sabe disso? Como que você sabe disso? Explica aí porque que você... Como você sabe disso, Sérgio Lobo? Como que você afirma isso? Como? E essa transição para que o Vasco vire empresa... Então, em relação à SAF é o seguinte, a gente tem trabalhado internamente bastante em relação a esse assunto. Esse assunto está subordinado principalmente à área jurídica e também à parte financeira, à área financeira. A gente tem feito reuniões... Vocês já viram? Tem um... Vários aí, né? Não só um, não. Mas tem um que é bem famoso, esqueci o nome agora, um canal no YouTube, que ele analisa, né? As reações corporais quando a pessoa está ali dando uma entrevista e tal. Ou seja, não sei se a galera aí já viu. Não se esqueci o nome agora. Se souber, bota aí nos comentários o nome desse canal. E isso aí é um exemplo, cara. Uma afirmação que ele mesmo diz que é mentira, né? Eu fui trabalhar hoje. É ele mesmo diz que é mentira, cara. Ele mesmo fala, o corpo dele mesmo avisa. Não dá. É isso aqui, ó. Em relação a esse assunto, tentando entender o máximo possível as nossas possibilidades em relação à execução... Quer ganhar a comissão, ó. Todos eles. ...do Vasco S.A. A gente também tem feito inúmeras palestras junto aos conselhos. Mentira. Principalmente o Conselho Deliberativo, que vai aprovar a Constituição da SAF. Mentira. A gente está em permanente diálogo com o Conselho. Mentira. Dialogando com esse Conselho, mostrando o que é a SAF, tentando responder a todas as indagações de como é que vai... A gente trouxe aqui um especialista e falou o que é a SAF. Vai ser esse novo Vasco. Uma coisa que eu quero agora aproveitar para tranquilizar o torcedor, quer dizer, fica muito a impressão que a gente está vendendo o Vasco. Impressão? Porra! Cruzeiro foi vendido não, Cruzeiro? Porra, então tá tudo errado aí, cara. Cruzeiro foi vendido, é. Ronaldo compra Cruzeiro, as principais manchetes, ou não? Não foi vendido então, né? O Vasco não vai ser vendido. Ah, porra, vai tomar no cu, Salgado. A gente não está vendendo o Vasco. Não. Esse Vasco, esse modelo atual do Vasco, ele vai permanecer. Mentira. Com todos os seus ativos. Mentira. A gente vai permanecer. Mentira, galera. Mentira, mentira e é mentira. É mentira desse velho safado. Mentira. Permanecer com as sedes que a gente tem, São Januário, Calabouço. Ah, isso aí também. Lá no Cruzeiro também. Lagoa, a sede da Lagoa, nenhum ativo imobilizado do Vasco vai ser vendido. No primeiro momento. O que vai acontecer é que a partir do momento que a gente aprove a SAF, a gente vai a mercado. Provavelmente a gente vai mandatar dois agentes internacionais para prospectar os clientes internacionais e ouvir também propostas que venham aqui do Brasil. Não, mas não era debêntures? Entendi agora. Aliás, a gente já está começando a ser assediado por alguns investidores nacionais. Mas isso tudo vai ser feito depois de todas as respostas serem dadas a essas indagações, a essas dúvidas que possam surgir dos conselheiros, tanto deliberativo quanto do Conselho de Benemérito e também da própria torcida, que também... Olha o que ele está falando, tá, galera? Olha o que ele está falando. Ele está falando da torcida. Não está falando nem dos sócios. Claro que os sócios fazem parte da torcida. Mas em nenhum momento ele falou. Ele falou de aprovação do Conselho, mas não falou dos sócios. Ele está falando que da torcida. Vamos ver. Vamos aguardar isso aí. Mentiroso, velho safado, só mentiu. Essa gestão até hoje só mentiram. Eu não sei como tem gente ainda que acredita no que esses pilantras falam. Porque hoje foi só mentira atrás de mentira. Essa daí é mais uma. Se manifesta, vai se manifestar e a gente vai também dialogar com a torcida que é muito importante. Mas está andando. Eu acho que o Vasco é uma marca muito forte. Eu acho que o interesse de fora em relação a essa marca é muito grande. Ah, e precisa se tornar saf para isso? Você não é um homem de mercado? Como quem fez a pergunta aí, o repórter da Globo, do Grupo Globo, falou que você é um homem do mercado. Por que você não trouxe os investimentos para o clube? Precisa vender. Se o Vasco é uma marca muito grande, se contradiz direto, Salgado. Porra, você se contradiz direto. Porque a tua engana é trouxa. E eu acho que lá para fevereiro, março, a gente pode estar aprovando a Constituição da SAF. E a partir daí a gente vai para o mercado para analisar a melhor proposta que a gente tenha. Não falou das debêntures em nenhum momento. Falou de investimento de fora, investimento estrangeiro. E deu data, tá? Fevereiro ou março. Porra, tá pertinho, né? Vai perguntar à torcida, vai ver a opinião da torcida quando. Fevereiro ou março, tá logo ali, meu amiguinho. Fevereiro ou março, galera? E ele já diz de aprovação da SAF, né? Não, vamos levar. Se fosse sensato, né? Não, cara. Olha só. A SAF é uma proposta da diretoria. Mas a diretoria precisa levar isso para o conselho. O conselho precisa aprovar. A gente precisa levar isso para o nosso quadro social. Que, porra, anos aí vem ajudando o clube. E a gente precisa da aprovação deles. Isso, por enquanto, é uma opinião da diretoria. E a gente precisa que os conselheiros e os sócios, junto com a torcida, votem a favor disso ou não. Cara, isso seria a coisa mais sensata que esse velho babão, mentiroso, deveria fazer e ele não faz. Galera, muito preocupante. Fevereiro e março é logo ali, dois, três meses para frente. E o Jorge Salgado já falou em entrevista lá com o Mauro César que o conselho deliberativo está todo com ele. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Então é muito preocupante. A gente tem aí dois, três meses para tentar reverter isso. Eu acho que o conselho de beneméritos hoje dentro do clube é o único que se opõe. Mas a gente não sabe se são todos os conselheiros ali, se estão todos os beneméritos que são contra isso. Então, assim, a gente está correndo um risco muito grande e a gente tem dois ou três meses para tentar mostrar a nossa insatisfação e indignação contra essa SAF. Não sei, cara. Protestar em São Januário não adianta. Tem que ir lá para a sala do Osório, tem que bater na porta desses caras aí porque o negócio está feio, tá? Não estou falando em violência, não. Estou falando em você mostrar a sua indignação de forma civilizada. Porra, cara. Senão daqui a pouco vão falar que eu estou incitando violência aqui. Não estou incitando violência. Estou falando que a gente tem que cobrar. Temos aí dois ou três meses para tentar mudar isso. Porque isso aí, cara, daqui a pouco vai passar. Tudo que eles querem, eles conseguem. Vai vender o clube. A gente vai ficar fodido. Vai continuar fodido. Daqui a pouco fale e acabou. Acabou o Vasco da Gama. Entendeu? De um modo ou de outro, a gente tem que se organizar, se juntar e mostrar a nossa indignação aí. Porque senão vai passar. Né? A partir de janeiro, começa a ter jogos aí nos estádios. O Vasco participa aí do campeonato carioca. Principalmente nesses jogos, a gente tem que mostrar a nossa indignação. Porque, ó... Aperta, hein, galera? O fim está próximo. Aí a caterva aí, ó. Vai se apoderar, hein? E quando se apoderar, meu amiguinho? Já era. Já era. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Depois eu volto. Tamo junto.